Tá pensando em comprar ou montar um PC Gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Trazendo pra vocês hoje aqui galera, o baú dessa conta aqui ó, que é a conta AK Nunes. Eu já queria agradecer ao Nunes aí que me emprestou a conta. Cara, essa conta é muito top bicho, muito top. Vamos começar aqui pelas VIPs. A única VIP que eu percebi aqui que ele não tem, eu não sei se eu tô enganado, mas é a Dragão Cromado no caso. Que é a AK-47 Dragão Cromado. Todas as outras ele tem, se eu estiver enganado aí comentem aí. E ele tem no caso duas Cucres e tem duas Desert VIP. Cara, a conta tem simplesmente tudo. Tem muita coisa, na minha opinião, é a melhor conta do CF. É a conta que eu loguei até agora que tem mais armas. Então vamos começar pelos rifles. Tem os VIPs que eu já mostrei pra vocês. Tem aqui M14 Dragão Imperial. M14 Scope Camo. Aí vem Royal, tem duas. Tem essa Ares Pente Duplo M4. Tem essa 9A Natal que eu fiz a Gameplay, que é muito top. Tem a 9A Jade de MN de GP. Tem mais essas. M4 Primata, M4S Prata, M4 Pink, SL Tiamat, Jasmine, M4A1, M4A1 Digital, S Camo. A Cerâmica, há 4 anos. A Custom White. White Shot, no caso. Tem a Custom, aquela pretinha normal. Tem a Custom Ultimate Gold. Tem a Aqua. Cara, muita arma. Tem a Ártico. E tem várias, né? Você pode ver que a maioria são bem repetidas. Tem a M4A1 Ultimate Dragon. Tem essa M4 aqui que eu nem sei se ela é temporária. Tem essa T15 aqui de DDB. M4 Soberana, AK-47 Soberana, AK-Super, AK-Ares, AK-Ouro, com K-Knife, no caso. AK-Prata aqui, mas é temporária. Tem a Scope Black, tem duas. Tem a DDB 2, tem 3. Tem a Jasmine, tem a Primata. Putz, cara, é muita arma. Muita arma mesmo. Tem a AK-47 Dragão Rubro, que é a com silenciador. Tem a prata aqui, mas é temporária. A AK-47 DDB, aquela normal que todo mundo sonha ter. Ele tem duas. Tem a M4 Natal. M4 Metal Líquido, que na minha opinião é horrível de se jogar, mas eu também tenho na minha conta. É horrível. A AK-47 Rússia. A Caveira é temporária. A AK-12 Mercenário. 9A. Só de 9A Escorpião ele tem mais 5. A QBZ Ouro, que é uma arma muito boa. A AK-14 Dragão Imperial, aqui mais um. Tem SL Virgem, SL Ouro. M14 EBR ele tem duas. Tem a XM-8 Alemanha, M14 Toro, M14 Normal e mais M14 Imperial. Mais duas aqui. Sendo assim, a gente acaba os rifles e vamos para as Snipers. A parte boa do baú. Tem aqui todas as Vips, que no caso são Snipers. Tem a TRG Ares. Tem a TRG Ares e a Aries. São duas, né? No caso. Tem essa PSG Red Dragon, que é horrível na minha opinião. Tem essa Digital Camo aqui. Tem de AWM. Tem a Cerâmica. Tem a 4 Anos. Tem a Jade. Tem a Ferrugem, que é de GP no caso. Tem a Magma, tem a Mercenário, tem a Metal Líquido, a AWM Natal 2 e 3. A AWM Ouro. Sonho de consumo de muita gente. Tem a Red Dragon. Tem a Hill. Tem a Rosita. De Barret. Eu acho que ele tem todas. Tem a Pretinha. Tem aquela Rex Camo. Tem duas, né? No caso. Tem a Red Dragon. Tem a Ultimate. De Ferrugem. A gente tem a DDB. Tem a Iceberg. Tem a Dashatex. Tem a Normal. Tem a DDB. Tem a Grafite. Tem a Ouro. Caraca, é muita arma, velho. Tem a QBU aqui, temporária. E tem também essa daqui que eu não falei. Cadê? Passou. Essa DSR-1 Camo, que eu acho que ela também é de IMM. Submetralhadoras. A gente vem com a Steia. Tem a Dual Steia. Tem a Dual Use Ouro. Tem essa Rosita aqui, que é horrível. Tem a Bison aí, tem várias. Tem a Ares. MP5. Tem a Steia Magma. Tem a Steia Silver. Cara, é muita arma. Cê é louco, meu. É o baú mais completo que eu já vi. De metralhadoras. Tem a VIP. Tem essa nova que saiu aqui de GP. Tem a Trovão. Tem a Lerys Gun, que também é de GP. MG3 Ouro. MG3 Prata. Essa Trovão de novo. Essa aqui que é temporária. Que é de IMM de GP. Tem o Meu Sonho de Consumo. Tchinsal. Tem Minimin. Tem essa daqui. LSW Prata Perfeita também. Só que é temporária. Tem Gatelyn Gun, que é horrível. E vamos agora para as Escopetas. Tem essa 12 aqui, que é top. A Jackhammer Ouro. Tem essa aqui de GP, que todo mundo tem. Tem essa 12 aqui, que é a Ares, que tem o Slug também. Tem essa Mercenário. Tem essa Stakeout aqui também, que é a Chamas, que é muito boa. E várias outras aqui. Tem a A12 Natal. Tem essa daqui, DDB. Tem essa A12 Destruidora. E muito mais. Vamos para as Secundárias. Secundárias, só pistola top. Tem VIP. Anaconda Gold. Anaconda Mercenário. Tem 3. A Buffalo, que é top. Tem essa de GP. Tem essa zebra aqui, mas é temporária. Desert Eagle. Aquela Red, que é muito top. Essa Red Spray aqui é muito bonita. Pouca gente tem. Desert Eagle SD. Tem a Desert Natal. Tem essa Desert aqui, que parece de criança. Aquela espoleta de brinquedo. E tem essa Outono aqui, que também pouca gente tem. Desert Ouro. Desert Pink. Desert Dragão Imperial. Essa aqui eu nem lembrava que existia. Tem essa Rio. Que pouca gente tem. Eu também mal vejo o pessoal com ela. Tem a Royal. Tem essa Serpente. Tem a Soberana. Putz, eu já estou cansado, cara. É muita arma. Tem essa Dragão aqui, mas é temporária. Tem essa Mateba Gold, que eu não gosto dela. Particularmente. Mouser aqui, ó. Tem coleção de Mouser. Só de DDB tem seis. Tem a Normal. Tem a Red Dragon. Tem a Libra. Tem a Metal Líquido. É muita arma, cara. Tem a Copas. Tem essa Desert Dual Caveira. Tem essa Socon aqui, que eu também não gosto. Acho ela ruim. Tem essa Ultimate. Eita, enfim. Vamos lá para a Arma Branca. Arma Branca. Tem as quatro Vips, né? No caso. Tem a Dagas. A Dagas Laser. A Dagas Douradas. O Cassetete. Dual Karambit aqui, ó. Tem essa daqui, que é o Camo. Tem a Ultimate. Tem as Facas Sombras. Tem a Sias Gêmeos aqui. Tem a Faca Cris. Tem a Kukri aqui. Tem várias, ó. Tem a Ouro. Imperial. A Rio. A Tigre. A Dourada. Tem a... Deixa eu ver o que mais. Machado. Machado Ouro. Machado Ares. Cara, é muita arma. Machado Fênix. Machado Natal. Machete. Machete DDB. Aí tem essa Marretinha aqui, que todo mundo tem. Martelo Temporário aqui, mas pro resto da vida, três anos de martelo. Parred Dragon. Par DDB. Adagas Douradas. Soco Magma. Soco Inglês. Soco Mortal. Taco Cromado. Taco DDB. Tijolo aqui com um século de tijolo. E pronto. De arremesso, cara, que me chamou a atenção foi essa granadinha aqui, ó. Granada Fox. Eu, particularmente, nunca tinha visto no game. Então é muito top. Tem aqui as fumaças prata e tem o Flash Bang Ouro. Muito top. De soldados ele tem, eu acho que todos, cara. Todos os soldados. Olha a quantidade de soldados. De itens também. Ele tem muita coisa. Então é um ACC muito pica. ACC mais top que eu já vi no Crossfire. Comenta aí quantas armas de MN ele tem. Eu acho que são quase 300. Por alto, se eu não me engano, são umas 280 armas. Eu nunca vi ninguém com essa quantidade de armas na mesma ACC. Então é nóis. Não esquece de deixar aquele seu like aí que você me ajuda bastante. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha. Passa esse vídeo aí pra um amigo deles. Olha que esse baú aqui tá muito top e tal, não sei o que. Queria ter tal arma. E fala pra mim aí nos comentários qual a gameplay que você quer. Monta um kit da hora aí que eu vou gravar essa gameplay pra vocês. Beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Já queria agradecer de novo ao Akanunes. O canal dele vai estar aí na descrição. Então passa lá e ajuda o cara. Valeu. Tamo junto. Fui. Tá precisando de um teste de qualidade? DNA Hosts. Link na descrição.